Equipamentos imobiliários como estes vão passar a integrar salas de urgência de várias unidades de saúde de Minas Gerais. O material será repassado para municípios que foram impactados pelo rompimento da barragem de Brumadinho em 2019. A ação faz parte de um acordo com a Vale como forma de reparação pelos danos com o crime ambiental que tirou a vida de 272 pessoas. Respiradores, ultrassom, camas, monitores. É muito importante a gente entregar para a população fruto desse grande acordo que foi consolidado no ano passado na Assembleia. Serão destinados cerca de 824 mil reais em equipamentos para cada sala de emergência nos 18 municípios. Aqui na região centro-oeste, cinco cidades vão receber o valor. São elas a Baeté, Morada Nova de Minas, Pompel, Papagaios e Pará de Minas. Esse procedimento alinhado com a Vale vai proporcionar a toda a equipe que tenha mais recursos. E esse recurso, obviamente, além das macas, as camas específicas, camas elétricas, vão possibilitar que a gente dê uma atenção maior e um acolhimento melhor àquele que precisar. A Vale também vai repassar outros valores como forma de reparação aos municípios. Nós temos hospitais sendo reformados com o mesmo recurso da Vale. Temos hospital regional aqui de Vinópolis que nós terminaremos ele. Estamos na fase de estadualização, passamos já pela Câmara dos Vereadores, está no Estado da Assembleia Legislativa. Então, daqui a pouco, teremos esse dinheiro bem aplicado na saúde pública do Estado.